Por que essa cara amarrada Por que você fica assim Dê um sorriso agora e vamos lá Deixe a tristeza toda pra lá Viva a vida com mais alegria Pois com simpatia é melhor As pessoas vão sentir prazer Em conhecer você Vamos sorrir Dê um sorriso agora e vamos lá Deixe a tristeza toda pra lá Por que essa cara amarrada E essa boca fechada E esses olhos tão tristes Não quero saber o porquê Sabe, eu não posso entender Por que você fica assim Dê um sorriso agora e vamos lá Deixe a tristeza toda pra lá Viva a vida com mais alegria Viva a vida com mais alegria Pois com simpatia é melhor As pessoas vão sentir prazer Viva a vida com mais alegria E conhecer você Viva a vida com mais alegria Amanhã é um sorriso agora e vamos lá Amanhã é um sorriso agora e vamos lá Dê um sorriso agora e vamos lá Deixe a tristeza toda pra lá Dê um sorriso agora e vamos lá Deixe a tristeza toda pra lá Lá, 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 Obrigado.